Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Deusas Instagram Biografia. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Girls from Instagram. Best girls, beautiful girls. Hoje vamos falar de uma coroa, de uma milf, mas uma das mais desejadas no mundo de todos os tempos. O nome dela é Brandy Love. Essa coroa, milf maravilhosa, é uma das mulheres mais procuradas nas mídias sociais e nas páginas de procura. Os vídeos dela são os vídeos mais acessados do mundo. Se você gosta do tema, se inscreva no canal, deixe um like e roda a vinheta, pessoal. Então pessoal, a Brandy Love é uma atriz pornográfica e modelo erótica norte-americana. Também é co-proprietária e diretora financeira da empresa Rivals Media, uma empresa de multimídia e entretenimento para adultos. Brandy Love atuou nos filmes adultos como as outras atrizes Tyra Banks e outras muito mais famosas, Ava Adams e Julia Ann. Brandy Love é uma coroa, milf, uma das mulheres mais desejadas dos filmes adultos atualmente. Ela nasceu em 29 de março de 1973. Ela tem 49 anos, pessoal. Ela tem 1,70m mais ou menos de altura. E ela é casada com Chris Potoski desde 1994. Este cara tem muita sorte. Realmente a mulher é maravilhosa. Ela ganhou vários prêmios da indústria adulta. Realmente é uma das mulheres mais famosas do mundo de todos os tempos. Essa milf sensacional. Faz o desejo de várias pessoas jovens e adultas. Fez mais de mil filmes em sua carreira. Se você gostou do vídeo, falando um pouco da biografia desta linda coroa maravilhosa, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir o vídeo. Brandy Love, maravilhosa coroa. Um grande abraço. Tchau, tchau.